A convocação de profissionais na área de controle de tráfego aéreo faz parte do processo de inovação das atividades do DCEA, de acordo com a reestruturação da Força Aérea Brasileira. Os aprovados nas etapas do processo seletivo passarão pela fase de capacitação, que inclui a adaptação à atividade militar e o curso de controlador de tráfego aéreo, no Instituto de Controle do Espaço Aéreo, em São José dos Campos. Ao ingressar no DCEA, os alunos irão dispor de uma ampla infraestrutura, com salas climatizadas, biblioteca, laboratórios de informática, sofisticados simuladores, além de alimentação, hospedagem, assistência médica e dentária, totalmente custeados pela FAB. Os controladores de tráfego aéreo temporário farão o curso no Instituto de Controle do Espaço Aéreo, Unidade da Força Aérea Brasileira, responsável pela formação e capacitação dos recursos humanos do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Durante o curso, os alunos passarão por um processo de capacitação de aproximadamente 110 dias, com uma carga horária equivalente a 880 horas. Os candidatos terão instrução fundamental e conhecerão todas as normas relativas à sua profissão, desde teoria de voo, tráfego aéreo, navegação aérea, metrologia aeronáutica e, principalmente, o simulador de controle de tráfego aéreo. O treinamento no simulador permitirá que o aluno vivencie as situações rotineiras aplicadas ao controle de tráfego aéreo de aeródromo, desde as mais simples até as mais complexas, inclusive com os procedimentos de emergência. O simulador permitirá ao aluno aprofundar os conhecimentos e desenvolver as habilidades durante as atividades diárias, treinar situações que exigem maior atenção, como, por exemplo, a interdição da pista em casos de emergências, falha de comunicação e incursão em pista. O Gono 035 afirma o pista livre, pôs autorizado o pistão no 7, vento 1,50 graus, 209. O contato com situações não rotineiras, que fogem as previstas na fraseologia padrão do controlador de tráfego aéreo, também será vivenciado pelos alunos durante as aulas de inglês. Na parte de língua inglesa, nós necessitamos de alunos profissionais que tenham nível intermediário ou superior em língua inglesa. E aqui no ICER eles terão aulas bem dinâmicas, focadas nas habilidades de fala e escuta, que são essenciais para o controlador. Como vimos, o ICER é responsável pelas atividades de ensino e pesquisa que dão apoio à formação e à capacitação desses profissionais, visando garantir um serviço de controle de tráfego aéreo com segurança e eficiência. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.